E aí, gente! O vídeo de hoje eu vou fazer um maquia e fala. Eu tô me maquiando pra gravar um vídeo e eu tenho algumas novidades, algumas coisinhas pra contar e eu tô com saudade de bater papo com vocês, então... Tcharam! E vamos lá! Eu anotei tudo o que eu queria falar pra eu não esquecer, mas eu vou fazer uma maquiagem básica, acho. Eu vou começar passando o primer nos olhos, que eu vou começar pelos olhos, que eu vou usar essa sombra linda da Sephora, que eu não achei o nome dela, mas ela é meio rosada, com os brilhos, ela é muito bonita. Então, pro brilho não cair pela minha cara toda, eu vou usar esse primer nos olhos. O espelho tá tão longe de mim. Ó Deus! Ó vida! Mas então, coisas que eu queria falar. A primeira coisa é que agora o canal faz parte de uma rede, de uma network. E eu tô muito feliz com isso. Eu entrei agora, agora mesmo, então eu ainda não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, porque tá muito recente. Mas, conforme as coisas vão acontecendo, eu com certeza vou contando tudo pra vocês, cada passo que eu for dando, vocês vão saber de tudo. E a rede que eu entrei é a Dia Estúdio, do Rafa Diaz. Ele também tem um canal no YouTube, muito animada, pra saber o que que vai acontecer, né? O que que vai, assim... Não sei, eu tô muito feliz, porque é uma forma... Pera que eu tenho que pegar tudo que tá longe ali. É uma forma de continuar... Da gente continuar crescendo no canal, a gente, eu e vocês. Porque, gente, cada dia que passa, eu amo mais fazer isso. Eu fico mais e mais feliz, principalmente aqui, quando eu vejo que vocês estão gostando. Gente, vocês não têm ideia. Eu já falei isso, mas eu não canso de repetir. Os seus comentários me deixam tão feliz. Tão feliz. Essa interação que a gente tem, eu pergunto alguma coisa, vocês respondem. Eu acho isso o máximo. Eu amo poder conversar. Bom, assim. Eu amo poder conversar com vocês. Juro, eu acho isso incrível. Eu acho isso a melhor parte de tudo. É muito bonita essa cor. Espero que esteja dando pra ver. Deve estar meio longe, mas... Enfim, é isso que eu queria falar. Eu amo... Eu quero que o canal cresça cada vez mais, pra eu cada vez conseguir produzir mais vídeos e com melhor qualidade. Eu amo muito conversar com vocês. Então, muito obrigada por estarem sempre comentando e respondendo minhas perguntas. E sempre aqui me acompanhando, me dando força. Juro. Muito feliz. Eu acho que rosa e marrom combinam muito bem. Então, eu vou usar esse marronzinho no cantinho externo. Bem pouquinho, só pra dar um... Um tchan. Muito que isso esteja em foco. Tô passando o marrom só aqui no cantinho, bem... De leve, só pra dar uma escurecida aqui nos... Nos estílios. E o que mais, gente? Ah, eu vou viajar. Tô muito feliz. Eu... Assim, eu falei, né, no resumo da semana que meu passaporte tava vencido. Eu nem imaginava que eu ia viajar assim tão cedo, mas vou viajar, eu tô muito animada. É, o único problema, eu queria poder pular a etapa do avião, porque, gente, eu detesto andar de avião. Eu morro de medo. Eu não... Na verdade, eu não entendo quem não tem medo. Porque, gente, é uma caixa de metal, de sei lá quantas toneladas, que voa. Acho muito estranho. Não gosto desse conceito de avião. Se eu pudesse me teletransportar pra qualquer lugar do mundo, eu seria um pouquinho mais feliz, porque eu tenho muito medo. Eu queria ser uma dessas pessoas que totalmente não ligam pra andar de avião. Vem turbulência, a pessoa tá lá dormindo, nem vê o que tá acontecendo. Eu durmo, sei lá, cinco minutos, acabou minha dormida em avião. E o problema é que na volta, eu volto sozinha de avião. Nunca andei sozinha de avião na vida. Tô, assim, cagaço nível tenso. Tô muito nervosa, gente. Mas, vamos lá, né? Assim, morro de medo, mas nunca deixei de ir por causa disso, sabe? Eu vou e vou com medo. Vou rezando o tempo todo. Vou, assim, qualquer barulhinho. O que foi isso? Agora eu não vou ter alguém... Não vou ter ninguém pra fazer isso, né? Vou ficar íntima da pessoa, dos trancos que estiver sentado no meu lado. Qualquer coisa, eu vou agarrar o braço dele. Tô passando um pouquinho do preto, só pra escurecer um pouco mais esse cantinho. Gente, meu pincel da sobrancelha não tá aqui, tô triste. Vou usar o que vem no... Esse aqui mesmo. Ele é bonzinho, porque ele é durinho, ele é bem compacto. Ele faz o trabalho direitinho. Tô usando esse aqui, de três da Truco. Não tem a menor ideia, eu já falei sobre ele no vídeo. Não tem a menor ideia que marca é essa, de onde surgiu. Provavelmente a hora da minha avó ela me deu, então... Mas ele é muito bom. Aí outra coisa, eu falei do resumo da semana. Tô muito feliz que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Ops. Acho que eu passei demais. Ai, não. Enfim, teve uma semana que eu postei. Aí eu tava pensando, ai, semana que vem acho que eu não vou postar o resumo da semana, porque fica tudo meio... Não igual, mas assim, pelo menos de segunda a quarta, os dias são meio parecidos. Não sei se eles vão gostar, se eles vão... Sabe, se tá ficando chato esse tipo de vídeo. E no dia que eu postei, vieram vários comentários lindos de vocês falando que vocês estão adorando, que vocês adoram esse tipo de vídeo, que vocês se divertem com esses vídeos. Aí eu fiquei muito feliz. E eu vou continuar postando. Quando vocês se joarem, vocês me falam. Mas por enquanto, eu fiquei muito feliz se vocês gostaram. Porque eu gosto de fazer esses vídeos. É até legal pra eu poder rever depois. Eu reassisto todos. Desde a primeira semana. É bem provável que esse vídeo vai ficar meio longo. Eu tô com muita saudade de conversar aqui com vocês. Então, se ninguém me parar, eu vou continuar falando e falando e falando. Então, desculpa se o vídeo ficar longo. Agora eu vou pra pele. E eu vou usar essa base que eu tô... Gente, eu tô completamente apaixonada por ela. Ela apareceu no meu vídeo de comprinhas. Mas eu lá não tinha testado ainda. Ela é incrível. Ela dá cobertura e... Assim, eu gosto de acreditar que eu tenho umas pseudos sardinhas. Mas assim, tem, sei lá, uma manchinha aqui. Uma manchinha aqui e acabou. Mas eu fico feliz porque eu acho que é a coisa mais linda do mundo sardinha. Eu queria ter o rosto inteiro de sardinha. Mas, você passa, ela cobre. E eu ainda consigo ver um pouquinho das sardinhas que eu tenho. Ou seja, ela é muito boa. Não fica pesado, mas cobre o que tiver que cobrir. Eu tô botando ela direto aqui. Achei que o acabamento fica mais bonito assim do que botar na mão. E vou começar a passar. Então, eu tô usando esse corretivo aqui da Nois, que eu amo de paixão. E vou passar aqui. E o que mais que eu ia falar? Ah, gente. Eu tô, assim, uma pessoa mais viciada do mundo no Snapchat. Muito viciada. Antigamente, eu usava só pra ficar vendo o que as pessoas estavam postando. Mas agora eu tô usando mesmo. Então, se vocês quiserem, me segue lá. Meu nome lá é Fê Sebranco. Sigam! Então, de pele. É isso. Gente, um problema grande que tá acontecendo com esse cabelo é que eu não sei como usar batom mais. Porque, né, ele é meio... Muitas cores, já tem muita coisa acontecendo. Então, se eu botar um batom vermelho, vai... Acho que vai dar meio ruim. Inclusive, eu não vou botar esse blush rosa. Eu vou usar esse meio marronzinho da MAC, que é o Harmony. Tem uma coisa que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários qual o tipo de vídeo que vocês mais gostam de assistir. Se é de maquiagem, se é de lookbook, se é... Coisinha... É... É... Realidade expectativa, se... Enfim. Vlog. Qual o vídeo que vocês mais gostam de assistir? Eitia. Ficou meio estinalada na cara isso aqui, né? Eitia. Vou usar esse aqui da L'Oreal, que vocês sabem que é a minha paixão. E vou curvar os cílios. Eu vou passar um... Caiu. Eu vou passar uma camada só, porque eu vou botar cílios. Qualquer coisa é desculpa pra ficar um pouco mais aqui falando, né? Ah, gente! Eu tô no Spotify agora. Para de cair! Tomei vergonha na cara e agora eu tô no Spotify. Não sei qual o meu nome lá, então eu vou deixar escrito aqui depois, quando eu der uma olhada. Mas ainda tô aprendendo a usar. Eu tô meio, tipo, velha, sabe? Eu não tô sabendo usar essas tecnologias modernas. Mas... Eu vou dar jeito. Vou fazer umas playlists. E eu descobri muita música nova lá. Sério, é o máximo pra descobrir música nova. Muito feliz. Agora, pra botar os cílios, eu acabei de perceber que eu não trouxe minha pinça. Tô com preguiça de ir até o banheiro buscar. Ah, não, pera. Talvez eu tenha aqui. Ai, por favor, tenha aqui. Gente! Pensa com o cotonete sujo. Tô tão feliz que eu achei. Então, eu tô usando esse aqui, que é o All Natural 01, da Kiss. Ele é bem natural mesmo. Ele fica lindo. Super natural. Eu não gosto quando o cílio fica muito espalhapatoso, porque o meu olho é meio pequeno. Uma coisa... Gente, eu tô com muita vontade de fazer um piercing aqui. Muita vontade. Eu tô há muito tempo. Mas eu sou muito medrosa. Se alguém tem, por favor, deixa aqui nos comentários como é a dor. Eu tô muito medrosa com isso. Eu sei, eu já fiz tatuagem. Não tenho porquê ter tanto medo disso. Mas é porque é uma agulha maior que vai... Ah, eu não sei. Mas eu quero muito, muito fazer. Eu tô, tipo, um ano com isso na cabeça. Ainda não peguei coragem. Vamos ver. Eu não sou muito boa pra botar cílios em mim. Eu provavelmente não vou ficar na câmera, porque eu preciso concentrar pra fazer isso. Então, já volto. Não acredito que eu consiga botar de primeira. Tô, assim, levemente chocada que isso aconteceu. De verdade. Vocês estão me dando boa sorte. Gente, sério mesmo. Nunca foi tão fácil. Os dois cílios foram super fáceis de botar. Gostei. Então, agora eu vou pro iluminador. Cadê meu pincel? Esse aqui. Vou passar... Aqui. Gente, voltando pro assunto viagem. Eu nem falei pra vocês, né, pra onde eu vou e tudo. Eu tô indo pra Suíça. Meu pai mora lá. Então, eu tô indo visitar ele, minha madrasta, meu irmãozinho. E eu tô muito fora o avião. Eu tô muito animada. Vai tá frio lá. Vai tá gelado. Então, eu vou passar um pouco do rímel de novo. Por cima dos cílios pra juntar com o meu natural. Mas só um pouquinho. Agora, pra finalizar, gente, batom. Tô nesse dilema. Se vocês tiverem alguma sugestão de que cor vocês acham que pode ficar bom com esse cabelo, deixa aqui. Mas por enquanto, eu realmente não sei o que usar. Então, eu vou só passar esse hidratante da IOS. IOS? Não sei. Só pra... Deixar o lado mais hidratado. E é isso, gente. Acho que eu falei tudo o que eu queria falar com vocês. Se eu pudesse, eu ficaria aqui falando mais três horas. Mas tem que terminar o vídeo em algum momento. Não queria mesmo. Enfim, já tô começando a enrolar, viu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de todas as novidades. Tudo que eu falei aqui. Eu realmente tava com saudade de bater papo com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, agora que eu fico que eu gravei o vídeo inteiro com esse fio aparecendo aqui. Que coisa linda. Eu não percebi até agora. Por favor. Ignorem isso. Droga. Droga.